E o Guardiola, ele sempre diz que um dos grandes desafios de um técnico de uma equipe vencedora é depois de dois, três anos, seguir nessa mesma atuada, fazer a máquina girar e alimentar a fome dos jogadores por vitória. E você está iniciando, querendo ou não, um novo ciclo agora, depois de uma renovação, até 2024. Eu queria saber de você como é esse trabalho diário para que esse fogo siga se alimentando, que os jogadores sigam comprando os seus métodos, as suas ideias. Mas como é essa sua gestão de grupo nesse sentido para que as vitórias sigam sendo o grande objetivo, assim como os títulos, obviamente? Vou ver se consigo fazer aqui uma metáfora para que vocês percebam. Eu não posso dar cadeiras e estes chufás aos jogadores. Sabem porquê? Porque eles sentam-se para trás e encostam-se. Eu gosto de dar bancos. Sabe como é que são os bancos? Sem costas. Porque é o que acontece comigo. E é o que acontece com Guardiola, é o que acontece com Mourinho, é o que acontece com os todos os treinadores que ganham. É andar sempre a afinar peças. Chegar ao final do ano, troca uma, duas peças. Não precisa trocar dez, mas troca sempre uma, duas. E perceber que o sarrafo está alto e nós não podemos dar sofás a ninguém. É dar bancos. Que é para quando eu tiver a tentação de me encostar para trás, caio. E o jogador que cair, outro jogador que cair, tem que ser reposto. É assim que funciona no futebol. Eu como jogador, comparado com eles três, ou com eles quatro, a minha carreira foi bem fraquinha. Como jogador, tenho poucos quadros pendurados lá na parede. São fáceis de contar por uma mão. Mas a verdade é que esse é o segredo. É não dar cadeiras a ninguém. É dar bancos. É ser exigente. E ser exigente cria desgaste. Cria desgaste. O treinador ser exigente cria desgaste. Cria desgaste dos departamentos. Cria desgaste com os jogadores. Cria desgaste com a diretoria. É preciso estar sempre a inovar. É preciso estar sempre a melhorar. Temos que ter bons jogadores. Temos que ter, no mínimo, dois jogadores da mesma qualidade que lutem pela mesma posição. Porque para nós sermos competitivos com os nossos adversários, primeiro temos que ser competitivos internamente.